O Brasil desenvolverá um sistema anti-drone por meio da empresa brasileira Ares Aeroespacial, com apoio da financiadora de estudos e projetos. No último dia, 16 de abril, foi publicado no Diário Oficial da União a assinatura do contrato entre a entidade pública e a Ares Aeroespacial. Com um contrato de 36 meses de duração, a empresa a partir de agora dará início ao desenvolvimento do sistema, que poderá ser utilizado em vários setores da defesa, como por exemplo, a proteção de estruturas sensíveis como usinas hidrelétricas ou nucleares, contra o ataque de enxame de drones. Não foi divulgado os requisitos do projeto. Porém, atualmente, a maioria dos sistemas anti-drones existentes utilizam a famosa guerra eletrônica para desativar aeronaves remotamente pilotadas que adentram áreas indesejadas. Geralmente, o sistema identifica, rastreia e neutraliza a aeronave indesejada, disparando uma carga de ondas eletromagnéticas direcionadas ou por meio de um potente sistema laser. Ambos os meios citados acabam por danificar os sistemas eletrônicos da aeronave, fazendo com que a mesma perca o controle e caia. Há também sistemas que sequestram o controle do drone, fazendo o mesmo pousar de maneira ordenada. Há também sistemas que utilizam projéteis, possuindo um pequeno canhão ou uma metralhadora, para abater literalmente o veículo em pleno ar. Seja qual for o método a ser utilizado pelo sistema, ele será bem-vindo na proteção do espaço aéreo, uma vez que ataques com drones suicidas estão se tornando cada vez mais comuns e letais nos conflitos atuais. Isso pode ser confirmado constantemente no conflito entre Rússia e Ucrânia, e também no recente embate entre Irã e Israel. No ataque lançado pelo Irã sobre o Estado de Israel, foi utilizado uma grande quantidade de drones suicidas, principalmente com a finalidade de sobrecarregar o sistema de defesa antiaéreo a Israelense. Atualmente, as Forças Armadas possuem apenas sistemas simples, utilizados em grandes eventos e em algumas estruturas públicas, para evitar que drones civis curiosos acabem por adentrar o local. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto